A Barra é Pesada Amar quem não gosta da gente Ah, se fez a Bediane Me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo Mandando dinheiro pra ela E ela trazendo com o outro Não estava mais a minha espera Apesar de eu ser traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a Leidiane, meu Deus Como era que eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço Pra você me aquecer Volto pra casa, Leidiane Venha comigo me ver Eu preciso de você Pra me aquecer com seu calor Sou o homem que mais te ama, meu bem Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar sua escondida bandida Pra mim nunca mais saber Que vai namorar sua escondida bandida Pra mim nunca mais saber A Leidiane já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A Leidiane vai pro garimpo Arrumar dinheiro pra me gastar no cabaré A Leidiane já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez De hoje em diante Só por tudo que vier Eu já fui com uma vez De hoje em diante Só por tudo que vier Obrigado, gente, obrigado Quero aproveitar e mandar um abraço Pra meu grande amigo Amildo Prazer imenso Também pra Marisa também Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado Vamos fazer agora A Mãe da Leidiane Que é uma música Vocês sabem Estava em Belém Quando a mãe da Leidiane Estava bêbada no bar Eu tive que fazer essa letra Especialmente pra ela Obrigado Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu Lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Leidiane Então é a família toda Vizinho 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 eu sou obrigado A Mãe da Leidiane A Mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de baixão Esta mulher não presta Agora vou dar um abraço especial Pra meu grande amigo Grande compositor Eita mulher ruim Eita senhor A Mãe da Leidiane O que que eu fiz Que foi que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz O que que eu fiz Que foi que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz A Beatriz Me enche o saco Até as três da madrugada Fico calado Para não brigar com ela Ela revela Coisa que nunca nem fez Pra ver se eu fico Aborrecido e vou embora Por isso agora Agora eu pergunto pra vocês O que que eu fiz O que que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz O que que eu fiz Que foi que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz Quando eu estava Namorando a Beatriz Era feliz Com ninguém neste mundo Então casamos Fiz dela a minha senhora Mas ela agora Me chama de vagabundo Estou cansado De ver meu nome no lixo Pelos caprichos Da malvada Beatriz É uma loucura Tudo que ela faz comigo Tô num castigo Sem saber o mal que eu fiz Então me diz O que que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz Que foi que eu fiz O que que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz É fácil não senhor Eita mulher valente www.gostiogravações.tk Quando eu estava Namorando a Beatriz Era feliz Como ninguém neste mundo Então casamos Fiz dela a minha senhora Mas ela agora Me chama de vagabundo Estou cansado De ver meu nome no lixo Pelos caprichos Da malvada Beatriz É uma loucura Tudo que ela faz comigo Tô num castigo Sem saber o mal que eu fiz O que que eu fiz Que foi que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz O que que eu fiz Que foi que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz A Beatriz Me enjoou da minha cara Diz que eu não presto Que eu não sirvo pra nada Me joga praga Diz que eu sou um fraco Me enche o saco Até as três da madrugada Fico calado Para não brigar com ela Ela revela Coisa que nunca nem fez Pra ver se eu fico Aborrecido E vou embora Por isso agora Eu pergunto pra vocês O que que eu fiz Que foi que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz O que foi que eu fiz O que que eu fiz Pra ser tratado assim Pela Beatriz Pior que quando eu estava namorando Era a lua de mel total Meu amigo Não era assim não Era beijinho pra lá Beijinho pra cá A gente ficava na praça Sentado os dois ali Aí um dia ela perguntou pra mim Meu amor Por que a lua se escondeu Aí eu falei assim Ai meu amor Com ciúme de você Porque você é mais bonita do que ela Depois de um ano Nós sentamos na mesma pracinha Mas só que ela estava Num canto do banco E no outro Ela perguntou Aí escureceu de repente Falou Meu amor Por que que escondeu a lua Ficou escuro Aí eu falei assim Tu não sabe vai chover É só besta Essa música é linda Hoje eu amanheci muito invocado Tirei o dia Foi só para beber Eu bebo uma E bebo duas E bebo três O que a Dinava me fez Pois é com ela Que eu tenho que me entender Eu pedi tudo Para viver Ao seu lado Te dando Carro zerado E tudo isso Ela não quis Usou E abulsou meu coração Me fazendo ingratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho É passado Um trabalho tranquilizado Para construir mansões Para construir mansões E ela usando De todo o meu dinheiro Mas com o caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre De novo De novo De novo De novo Onde estás? Você não é a lei Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te perdoar Essa música vai especialmente Para o meu grande amigo Beneval Silva Música 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 A barra é pesada Amar quem não gosta Eu tenho que me engane Eu tenho que te agradecer Pra me engane Pra me engane Eu tenho que te aceitar Se você me prometer Que vai namorar Que vai namorar A lei de ande A lei de ande Já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez De hoje em diante Topo tudo que vier Eu já fui com uma vez De hoje em diante Topo tudo que vier Obrigado gente Obrigado Quero aproveitar E mandar um abraço Pra meu grande amigo Hamilton Prazer imenso Também pra Marisa também Gente fina E aproveitar E mandar pra minha esposa Roseli também E minha filha Letícia Um abraço pra você Obrigado Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ela vai voltar amor Eu, 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 eu Ela vai voltar Música Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Meu beijinho Meu beijinho foi embora Me deixou na solidão Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa paixão Meu Deus Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Música Meu Deus A esperança ainda não morreu A esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Iô, 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 iô Ela vai voltar amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Mandar um abraço pra meu grande amigo Luiz da Costa Grande empresário E o contato pra shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Roseli Grande empresária Música 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 Está nascendo um chifre na minha cabeça Meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Esta mulher vive me traindo Todo dia com o maior prazer Estou bebendo por minha vingança Foi ela Foi ela, foi ela que quis assim Esta mulher vive me traindo E com certeza não é bom pra mim Eu não sei quem foi que inventou Essa ideia de traições Eu só sei que a Adriana ligou Liga a mão na minha canção Eu não sei quem foi que inventou Essa ideia de traições Eu só sei que a Adriana ligou Liga a mão na minha canção Vivo cantando Vivo cantando Como um sabiá Na laranjeira Todo dia Vivo a cantar Na laranjeira Todo dia Vivo a cantar Vivo cantando Vivo cantando Pra recordar O passado Que eu vivi com ela Dentro de meu lar O passado Que eu vivi com ela Dentro de meu lar Vivo cantando Vivo cantando Vivo cantando Pra recordar Ai, Adriana Oh, Adriana Eu vivo a te amar Oh, Adriana Oh, Adriana Eu vivo a te amar Não sei por que ela me deixou Meu amor Não sei por que ela me deixou Meu amor Não sei por que ela me deixou Meu amor Não sei por que ela me deixou Meu amor Vivo cantando Como um sabiá Na laranjeira Todo dia Vivo a cantar Na laranjeira Todo dia Vivo a cantar Na laranjeira Todo dia Vivo a cantar Ai, Adriana Boa, Adriana Boa, Adriana Boa, Adriana Boa, Adriana Boa, Adriana Estou chegando aqui agora neste mar Para esquecer o que você fez comigo Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Se você quiser beber Pode beber a noite inteira É melhor ficar sabendo Oh, yes Que foi minha companheira Amigo Traga mais uma cerveja Hoje eu vou me embriagar, meu bem Depois eu quebro a mesa Estou chegando aqui agora neste mar Estou chegando aqui agora neste mar Humilhada por um copo de bebida Estou vendo você em todas as mesas Humilhada por um copo de bebida Humilhada por um copo de bebida Se você quiser beber Humilhada por um copo de bebida Capeira de Bebida Um copo É um copo de bebida Um copo de bebida É um copo de bebida Um copo de bebida Estou vendo você que você caiu Amém Seus olhos estão brilhando ao me ver Tu deixas eu te tocar, te dar prazer Meu corpo quer sentir, seu corpo ana Se enrosque no meu corpo e diz que me ama Seu doce espejo ana, eu quero mais Se enrosque no meu corpo e me satisfaz Oh, 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 anamor Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixes, meu amor Oh, 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 ano, amor Você é o meu paraíso Seu doce espejo ana, eu quero mais Se enrosque no meu corpo e me satisfaz Oh, 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 anamor Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, ano, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Ana, amor Não me deixes, meu amor Oh, 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 anamor Você é o meu paraíso Ana, amor Você é o meu paraíso Ana, amor Amigo, vou lhe contar uma história Um caso que aconteceu comigo O que a lei de Anne me aprontou Eu passei por um grande perigo Ela reuniu todas as outras Que eu sempre falei nas minhas canções Enquanto eu cantava apaixonado Elas só me deram decepções E até me ameaçaram Levar para a TV No programa do Ratinho Para todo mundo ver Elas querem ao falar Que era eu que estava errado De sair para o garimpo E deixar ela de lado Até para o mundo inteiro A lei de Anne falou Oh, 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 oh Mulher não quer só dinheiro Também quer fazer amor Lídia de Nauva e da Alcina Também me condenou Cláudio, Luana e Cristina Também apoiou Deus e Sara e Ana Lúcia Reclamaram do meu amor Oh, 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 oh A mãe da lei de Anne não me perdoou A mãe da lei de Anne não me perdoou Até para o mundo inteiro A lei de Anne falou Oh, 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 oh Mulher não quer só dinheiro Também quer fazer amor Lídia de Nauva e da Alcina Também me condenou Cláudio, Luana e Cristina Também apoiou Deus e Sara e Ana Lúcia Reclamaram do meu amor Oh, 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 oh A mãe da lei de Anne não me perdoou A mãe da lei de Anne não me perdoou Oh Meu amor, confie em mim Eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Sendo assim, é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisar Vou te amar, vou te dar o que precisar Um beijo bem bom 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Um beijo bem bom Um beijo bem bom Eu não estava sonhando Estava pensando nela Brincando com ela Rolando na cama Estava pensando nela Brincando com ela Rolando na cama E nem por ti tanto amor Ela começa a brigar Com ciúmes, loucuras Rasga os meus retratos Pra me provocar Eu pego meu violão Tchum, tchum, tchum E vou pra rua, bebê Tchum, tchum Sem demora ela chega De cedo, benzinho Eu vim buscar você Ela me tem muito amor E eu sou louco por ela É brigando e se amando Fazendo amor Toda noite com ela É brigando e se amando Fazendo amor Toda noite com ela Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Eu não estava sonhando Eu não estava dormindo Eu não estava sonhando Estava pensando nela Brincando com ela Rolando na cama E nem por ti tanto amor Tchum, tchum, tchum Ela começa a brigar Tchum, tchum Com ciúmes, loucuras Rasga os meus retratos Pra me provocar Eu pego meu violão Tchum, tchum, tchum E vou pra rua beber Tchum, tchum, tchum Sem demora ela chega Dizendo, benzinho Eu vim buscar você Ela me tem muito amor E eu sou louco por ela É brigando e se amando Fazendo amor Toda noite com ela É brigando e se amando Fazendo amor É brigando e se amando Fazendo amor Toda noite com ela É brigando e se amando Fazendo amor Toda noite com ela É brigando e se amando Fazendo amor toda noite com ela E ouço uma canção Que dançamos nós dois abraçados Bate mais forte o meu coração Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Enquanto dirijo eu ouço Voz do amor que está esperado Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada estou a esperar O ponteiro marcou cento e vinte A cento e quarenta não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta por hora Meu caminhão chora querendo te encontrar Já vou a duzentos por hora Meu caminhão chora pra me te encontrar Corre e caminha um amigo Esquecendo os perigos que a estrada traz Música Se hoje estou bebendo É por causa desta mulher Ela me deixou sozinha E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Hoje o que resta em casa Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinha Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Ela foi embora Deixando nossa casa vazia Ela foi embora Deixando nossa casa vazia Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no colchão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Oi, 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 yes Deixando nossa solidão Com o motorista do caminhão E oi, 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 oi Cigana Cigana Foi você que enfeitiçou meu coração Depois partiu Me deixando nesta solidão Me deixando nesta solidão Depois partiu Me deixando nesta solidão Estava triste tão sozinho Quando você me deixando nesta solidão Quando você me apareceu Com este seu andar faceiro Pediu a minha mão e leu Falou que me aconteceria E no momento você teve razão Só houve um pequeno engano É você a cigana Dona do meu coração Falou que me aconteceria E no momento você teve razão Só houve um pequeno engano É você a cigana Dona do meu coração Cigana Deixe-me seguir o seu caminho Cigana Estou cansado Estou cansado E não posso andar sozinho Cigana Foi você que enfeitiçou meu coração Depois partiu Me deixando nesta solidão Depois partiu Me deixando nesta solidão Estava triste tão sozinho Quando você me apareceu Com este seu andar faceiro Pediu a minha mão e leu Falou que me aconteceria E no momento você teve razão Só houve um pequeno engano É você a cigana Dona do meu coração Falou que me aconteceria E no momento você teve razão Só houve um pequeno engano É você a cigana Dona do meu coração Falou que me aconteceria E no momento você teve razão Só houve um pequeno engano É você a cigana Dona do meu coração Falou que me aconteceria E no momento você teve razão Só houve um pequeno engano É você a cigana Dona do meu coração Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer por mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garimpeiro Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro A vida de garimpeiro A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro A todos vocês Que custa a música do Júlio Nascimento E nada melhor Estou aqui na casa Do meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Bebendo aquele uísque E ouvindo aquelas músicas Velhas canções Que vocês conhecem Que é mais ou menos assim Obrigado Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Oh my love, eu Lady Anne Eu te quero You my love, eu Lady Anne Eu te peço Pra você voltar A volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Retorne, my love, eu De de novo Aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos Eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Lady Anne Lady Anne Eu te quero You my love Lady Anne Eu te peço Pra você voltar Volte, meu bem Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Essa é outra música linda Eu relembro Eu relembro que eu fui Para o garimpo E deixei A minha esposa em casa Trabalhei De noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Tava saindo pra rua Estava com outro Me bebendo Mas o dia Quando eu voltei Eu bebi Foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece Ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece Na verdade não merece Ter perdão Dois Vinte e oito Dez Falar com a Roselete Obrigado Meu amor Eu sei Eu sei que a minha vida Até de me matou Até de me matar Eu sei que eu já andei Pelo país inteiro Mas isso me aconteceu Mas isso me aconteceu Foi por causa do caminhoneiro Ele fingia que era amigo Pra ficar lá em casa Acabou Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Dinalva Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei Quando eu cheguei na porta Da minha casa Eu escutei A minha esposa gemer Ai Ai Eu entrei logo de uma vez O cara ficou Mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Ai gostoso Da transação Minha mulher Estava gemendo Tava gostando Da transação Mas quando eles me viram Muda de posição Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Ao cara abaixo o rabo Minha mulher ficou rezando E o cara chorando Com a cueca nas mãos Ai eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito Pois era o meu irmão Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher É quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe meu irmão Sabe meu irmão que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar Pensava que eu ia voltar Meu Deus do céu Foi importante eu voltar Peguei vocês Peguei vocês Manda um abraço pra minha mãe Tá completando 70 anos Obrigado Obrigado mamãe E pra mim é um grande amigo também Marcos Nascimento Meu irmão também Amigo do peito E pra mim é um grande amigo também E pra mim é um grande amigo também E pra mim é um grande amigo E pra mim é um grande amigo Amigo do peito E pra mim é um grande amigo E pra mim é um grande amigo Hoje faz um ano que saí, endereço não te dei Hoje faz um ano que saí, a minha namoradinha, coisinha que eu mais amei Quando eu voltar, passarei em sua frente, rolando pelas calçadas, não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou, e o nosso sincero amor se conforme meu benzinho Por eu ser pobre, o seu pai nunca aceitou, e o nosso sincero amor se conforme meu benzinho Deusa, onde está você? Deusa, eu amo você Amo você Eu amo você Amo você Amo você Pare, pare e pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu, nascer minha mulher Meu corpo e seu corpo, minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor Me diga meu amor, o que que eu faço, pra você ficar com mim Adoro, Senhor, amar quem não me dá, adoro Adoro o meu corpo, seus lágrimas de mel, me ligue em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei na minha vida, você foi meu maior travél Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Se inscreva no canal Oh lua, me traz a Luana Dizem que eu a amo com muita paixão Oh lua, me traz a Luana Dizem que eu a amo e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai, com nossos corpos nus Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz Oh lua Manda um abraço pra meu grande amigo Seguinho E a esposa dele também Seguindo a Serra Pelada Meu grande compositor Essa música dele linda, essa música Luana Linda, linda Oh lua, me traz a Luana Dizem que eu a amo com muita paixão Oh lua, me traz a Luana Dizem que eu a amo e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai, com nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Hoje na minha calçada Me apareceu Uma criança tão triste Com a esmola pediu Perguntei De onde tu vem Pra onde tu vais Quem é a sua mãe? Cadê o seu pai? Ele me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Me respondeu Meu pai não conheço Minha mãe morreu Sentou-se ali Sentou-se ali do meu lado E contou um pouco Da sua vida Que nunca teve carinho Não sentiu a dor De uma mãe querida Pegou a fotografia Do teu pai e me deu Eu revi Pra te dar tudo na vida E muito mais E muito mais Você agora Vai estudar Para aprender Que a vida É feita pra viver Que a vida É feita Pra viver Meu filho Meu filho Vamos para a casa Vamos Vamos jogar bola Vamos ser felizes Você agora tem um pai Meu filho Eu te adoro Eu te amo Meu filho Você agora Tem um pai Pra te dar Tudo na vida E muito mais Você agora Vai estudar Para aprender Que a vida É feita Pra viver Que a vida Que a vida É feita Pra viver Ou a vida é feita pra viver Que a vida é feita pra viver Ou a vida é feita pra viver Atena a mim, meu amigo locutor Toque no rádio, conhece esta canção do meu amor Não, 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 atena a mim Meu amigo locutor Toque no rádio, conhece uma canção do meu amor Não, 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 não Não me identifique, mas lê minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar 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 Entenda-me Uh, 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 uh Meu amor, não me identifique Mas lê minha carta no ar. Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade é de te amar. É de te amar, é de te amar, é de te amar. É de te amar, é de te amar. É de te amar, é de te amar. É de te amar. Essa é outra música linda. Eu relembro que eu fui para o garipo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar. Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa estava saindo pra rua Estava com outro a me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi e foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Música 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 Festa na fãra Aniga lera Amida a fãra Te lera Nera Marei fan, tíker, anta Nera Nera Glória, anda fãra, tíker Amã, 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 amã Nera É Nera 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.